Música Eu sou a Sim e vou te mostrar uma história de Rens Janisch Oba! Aqui estou eu! Cheguei ao mundo assim e vou te mostrar tudo o que tem em mim O cabelo Mãe Natureza, muito obrigado! Cada um tem seu penteado Os olhos Para o belo mundo contemplar, seja o andar, voar ou nadar Nariz Livro ou chiqueiro? Tudo tem seu cheiro Orelhas O barulho às vezes atrapalha Já o silêncio nunca falha Boca Se tem boca ou é bicudo, um beijinho cura tudo Pescoço Ele segura a nossa cabeça, não importa o que aconteça Braços e mãos Pode acariciar e abraçar Só não vale arranhar A barriga Ela é redonda e está sempre comigo Bem no meio tem o umbigo Bumbum De onde saiu esse cheiro? Acho que preciso de um banheiro Pernas Podem ser longas ou curtinhas Não importa, elas são minhas Sorriso Somos todos geniais Você, eu e os animais Fim da história Se você gostou dessa historinha Deixe seu joinha Inscreva-se Compartilhe com os amigos E até a próxima Tchau 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 Tchau